A energia eólica já é a segunda fonte da matriz brasileira, atrás apenas da hidrelétrica, e responde por 9% de toda a energia produzida no país. Barata, limpa e renovável, ela também pode causar danos à natureza. O trabalho nas pesquisas é que assim, puxa, legal, a hidrelétrica e a termoelétrica, elas são poluentes? Pera aí, até a página 2, que é a eólica e a fotovoltaica também, né? Então, você deixa de gerar um contaminante para gerar outro. Não é um conceito visível, mas a energia eólica, ela gera muito problema de engenharia mecânica, né? Então, nós temos vibrações. Essa vibração e esse deslocamento de ar, ele gera erosão de solo, ele prejudica que você tenha ali essa fauna e flora sendo criada. Você não consegue mitigar 100%, então você minimiza fazendo esse estudo, fazendo essa análise de viabilidade. O engenheiro afirma que o setor eólico pode ajudar a impulsionar a indústria nacional, mas reforça a importância dos estudos de viabilidade para mitigar impactos. Se você não fizer o estudo de viabilidade, você querendo ou não prejudica a região. A mitigação para um parque eólico é realmente utilizar a melhor condição geográfica que te permite impactar menos o meio ambiente e que você consiga aproveitar o máximo da energia eólica. Esta pesquisadora estudou benefícios de parques no Nordeste, região que gera 85% da energia eólica do Brasil. Eles trazem benefícios num nível regional, razoável, mas no nível local, para aqueles vizinhos imediatos, via de regra, quem fica com a externalidade negativa são eles. Se vende como uma geração de empregos muito boa, que vai mudar a vida das pessoas, e na prática, naquelas pequenas comunidades vizinhas ao parque, esse impacto é pequeno no longo prazo. Para cada parque eólico, é em torno de 200, 300, 400, dependendo do ponto do parque, até 600 pessoas ou mais trabalhando na construção. Depois, quando o parque entra em operação, o complexo que eu vi com mais gente tinha cerca de 50 pessoas. O proprietário do terreno recebe uma compensação mensal de R$ 2 mil por aerogerador, mas a instalação do parque pode impactar no acesso à terra. O parque promove a regularização de terras, porque ele não pode arrendar se a terra não tiver o dono ali, com o título de propriedade do direitinho. Uma vez que o parque chega e coloca a cerca, e delimita que aquela área agora é do parque, as pessoas que antes entravam iam extrair alguma coisa, e aí eles perdem isso, esse acesso a essas terras que antes eram de uso comum e de livre acesso. Hoje, o Brasil tem 637 parques eólicos distribuídos em 12 estados diferentes. O Brasil tem 637 parques eólicos